Seis vezes mais de lucro nas empresas petrolíferas, as petroleiras internacionais. Então, todas... Menos de menos? Menos. Como menos? As internacionais faturam menos que a Petrobras. Sim, seis vezes menos. Isso, isso, isso. Então, desculpe se eu falei diferente. Aí todas as autoridades que falaram esquecem desse dado fundamental. Seis vezes menos. Por que que nós não podemos ter uma Petrobras com preço só duas vezes maior que da ESSO, por exemplo? Ou da Shell? Então, desculpe, mas eu ouvi falar pela primeira... Eu acho que CPI não adianta nada. Todos nós vimos aí a CPI da Covid e virou um circo. Não tem ninguém punido, não aconteceu nada. Gastaram 80 milhões de reais do povo brasileiro, mas... E político investigando político não leva a ninguém lugar nenhum. Mas alguém tem que investigar, porque daí dizem o seguinte, não, mas não pode porque a lei das estatais... Espera um pouquinho. Que lei das estatais, como ela se aplica numa empresa que vende ações regulamentada pela CVM e regulamentada pelo mercado internacional? Então, que lei se aplica para a Petrobras? Ela é efetivamente uma estatal pura ou não é? O fato é o seguinte, chegou a hora de passar a limpo uma empresa que de 1945, que foi criada num determinado momento mundial, onde se justificaria, talvez, em função da Segunda Guerra Mundial, um monopólio, etc. Agora, esta mesma empresa alega, para arrebentar o bolso do cidadão brasileiro, que uma guerra a 10 mil quilômetros daqui, influencia no Branche, que é o tal do petróleo que está no barril. Muito bem, a grande questão é a seguinte, quem é que vai usar a palavra para oferecer uma explicação decente ao cidadão brasileiro, que tem que sair da sua residência para ir ao seu trabalho, não tem transporte metropolitano adequado, o transporte público no Brasil é uma fraude na grande maioria das cidades, o preço do transporte coletivo, e vai afetar muito mais agora, o bolso do cidadão, e ele vai sofrer no preço do pão, no preço da carne, no preço do plano de saúde, mas até onde o brasileiro vai ser pressionado pela política de preço? Presidente, se o senhor disse, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que se justifica uma CPI, chama o Ricardo Barro de Paine para trabalhar, pomba! Obrigado!